E aí vem o Bahia, olha o Edson, bom toque, bola pro Zé Rafael, bateu! Gol do Bahia! É dele, é de Zé Rafael aos 14 minutos! É o primeiro gol do Bahia no ano, abre o placar aqui em Pituassu, festa do torcedor, tricolor, 1 para o Bahia, 0 para o Jacobina, um ótimo passe do Edson, o Zé Rafael tava livre, bateu cruzado, não deu chance pro Thiago Chitão. E o Bahia sai na frente, faz 1 a 0 Ivan Andrade. Belíssima jogada do Edson, ele tem muita visão de jogo, colocou o Zé Rafael numa condição espetacular, ele dominou bem, bateu forte de perna esquerda, sem nenhuma chance ali pro... Passa pro cruzamento, levantou a bola na área, ficou no meio do caminho, Thiago Chitão, Gustavo foi pra cabecear, jogou a bola por cima do gol. A jogada de persistência do Eduardo, o capitão do Bahia, veja aí, caprichou no cruzamento. A disputa... Vai partir a cobrança, Cajá e Zé Rafael, é Cajá, partiu, bateu, cobriu a barreira, e o gol jogou a bola por cima, é tiro de meta pro Jacobina. Zé Rafael já foi desarmado, Ademir tentou partir, Zé Rafael recuperou a bola, Matheus Reis com espaço, Gustavo já corre pra área, a bola rasteira pro Cajá na meia lua, pintou o segundo, bateu a bola, desvia em Alisson, sobe e vai pela linha de fundo. O Cajá vai bater a falta. Partiu o cruzamento, bola pra área, o toque de cabeça, pra fora do Edson. Ele apareceu livre, frente a frente com o goleiro Thiago Chitão e mandou a bola pela linha de fundo. Veja aí, de novo, a cobrança veio no capricho. E a bola foi pela linha de fundo. Sport TV, somos todos... Matheus Reis, sai jogando errado, Marconi vai bater de longe. Ele tava voltando ali pra dentro do gol, amigo, e veja só o que é que aconteceu. E aí vem o Bahia pro ataque, olha o Zé Rafael, engatilhou, levantou, Diego Rosa pelo meio, pra Gustavo, a bola passa por cima dele. Vai tentando fazer o cruzamento. Recebe o Juninho Capixaba, pro Juninho. Tá livre lá do outro lado o Eduardo, a bola vai chegar nele. Tem liberdade pra armar o cruzamento, olhou pra área, levantou, é pro Gustavo, o Thiago Chitão raspou na bola, sobrou com o Zé Rafael, atrasou, vem Juninho, bate pelo alto. Jogou pra fora, perde boa chance, o Bahia. Trazendo perigo contra o gol do Jacobina, gol do Thiago Chitão. E aí o Juninho que mandou essa bola longe pelo alto, mais uma vez pra você, ó. Thiago Chitão deu um tapinha providencial, o Zé Rafael atrasou, e o Juninho chegou chapando de primeira, mas pegou muito em baixo. Vem o levantamento, bola fechada, quase o gol olímpico do Juninho, salvou o Thiago Chitão. Vamos pra 31 minutos, lá vai Juninho, autorizado, partiu, bateu. Gol do Bahia! É dele! É de Juninho aos 31 minutos do segundo tempo. Caprichou na cobrança, bateu bonito por cima da barreira, e vai lá dançar com a torcida Juninho. Dois para o Bahia, zero pro Jacobina. Que categoria do Juninho na cobrança, veja aí. Não deu pro Thiago Chitão, e o Bahia aumenta sua vantagem em Pituaçu. Essa cobrança de quem treina, né? Não é aquela cobrança que bateu por bater, não. Ele olha, vai pra bola com muita segurança, muita confiança. Belíssima cobrança do Juninho, dois a zero. O Bahia não passa, vou repitar, né? O Bahia não passa.